E aí, chegando-nos a ponto de por que eu resolvi investir em fundos imobiliários. Na época eu ficava comparando fundos imobiliários versus ações e tal, eu achava que só ações valiam a pena. E existem algumas vantagens dos fundos imobiliários sobre as ações que podem te ajudar a entender a importância de investir parte do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Eles não são excludentes e sim complementares. Eu mesmo demorei para entender isso. Então, comparando aqui, eu estou falando que eu mesmo, com anos de experiência no mercado, demorei para entender isso aqui. Então, por isso que eu estou fazendo questão de organizar todo esse material aqui para vocês entenderem também o que fez mudar a minha cabeça em relação ao fundo imobiliário. Fundo imobiliário. O brasileiro já gosta de imóveis e se sente seguro. No caso das ações, o brasileiro não gosta de correr risco e se sente inseguro. Então, se você falar em imóvel, quem é da década de 80, 90, já tinha um determinado patrimônio, na época de hiperinflação, as pessoas corriam muito para renda fixa ou imóveis. Então, você vê que hoje quem consegue viver de renda passiva, entre aspas e tal, ou o cara tem imóvel, ou o cara tem muita renda fixa e tal, ou é empresário. Então, mas assim, no caso de viver de renda passiva, muita gente consegue com imóveis. Então, o brasileiro já tem essa ideia de imóveis, ele já se sente seguro com imóveis. Ele vai lá, é palpável, o cara vai lá, vê lá o imóvel que ele tem, se ele quiser pintar, se ele quiser fazer uma reforma, ele está vendo lá o imóvel. No caso das ações, não. Sempre houve essa questão do mercado ser manipulado, e muita gente sofreu lá na época de, na década de, final da década de 90, lá o Naginars manipulando o mercado, e tinha hiperinflação, a bolsa subia todo dia, ninguém entendia, e a empresa acaba sendo algo muito subjetivo também, que é o que eu estava falando, depois que eu vou falar sobre isso. No caso de um FII, um FII dificilmente quebra, então como ele é lastreado em ativos reais, dificilmente o FII vai a zero, e todo ano várias empresas quebram. Então, tem essa diferença aí também no caso de fundo imobiliário. Eles tendem a ter um risco muito menor do que as ações. Então, isso também foi o que me fez refletir em relação a risco. No caso de renda mensal, psicologicamente o fundo imobiliário é melhor, porque ele todo mês é obrigado a distribuir lá pelo menos 95% dos resultados, no caso seria do semestre, mas a maioria dos fundos distribui todo mês. E no caso das ações, normalmente as empresas distribuem trimestralmente e semestralmente, e o mais comum é anual, semestral ou anual. Então, isso dá nó na cabeça do cara que quer viver de renda passiva. Como é que eu vou receber uma vez por ano minha renda? Não faz sentido. Nos países envolvidos, as pessoas normalmente recebem por ano, elas pensam ter essa mentalidade mais de receber por ano. Mas aqui no Brasil, como a gente tem muito pouco tempo desse país de moeda estável, de inflação controlada, as pessoas ainda são muito imediatistas. Então, elas querem ver o dinheiro caindo no bolso ali, quanto mais previsível, melhor. Então, nas ações, como cai de vez em quando, trimestral, semestral, anual, está muito longe na cabeça do brasileiro isso. Então, muita gente dá nó na cabeça. E quando vê empresas americanas que não distribuem dividendo, que é o que eu falei na minha análise lá, piora ainda mais, né? Que é o lance do cara não receber dividendo, aí começa, caramba, não vou receber, mas como é que eu vou ter renda passiva? E dá nó. Não vou perder tempo com isso aqui agora, que não é objetivo, mas só para vocês entenderem o ponto. A parte de diversificação imóveis, ativos palpáveis, que foi o que eu falei, ativos reais, e a parte das ações serem ativos imaginários. Então, tipo assim, comprei WEG, tá, estou com a WEG aqui na minha carteira agora. Mas e aí, o que é WEG, né? Pô, sei lá, tá lá em Jaraguá do Sul, o que é WEG, não sei o que é. Para quem trabalha lá ou mora lá, provavelmente fica mais palpável. Mas para quem está em qualquer outro lugar do Brasil, né, longe da sede, fica mais, pô, mas o que é a empresa, o que ela faz? Aí recebe dividendos, não sabe nem de onde veio, não sabe qual empresa ganha dinheiro. Então, é algo muito mais subjetivo do que os fundos imobiliários, que o cara sabe que tem lá um imóvel, que tem um inquilino que paga aluguel, e esse aluguel vai lá para o bolso dele, é isso. Muito mais simples. No caso aí da... Eu recebo muito essa dúvida, no caso das pessoas de terceira idade, que, ah, Eduardo, já passei dos 50, passei dos 60, você acha que vale a pena investir em ações ou fundo imobiliário? Eu acho que no caso das pessoas que já estão mais próximas da terceira idade, o fundo imobiliário se encaixa muito melhor do que as ações. Não que você não deva ter ações. Vale a pena diversificar, é o que eu estou falando. Vou repetir aqui, eles não são excludentes, sim complementares. Mas no caso de quem procura uma renda mais previsível, o fundo imobiliário tende a dar muito mais previsibilidade de renda nas pessoas que já passaram lá dos 50, 60 anos, do que as ações que vão pagar lá trimestral, semestral, num yield um pouco menor. Tende a tendência, a média. Eu estou falando a média aqui, não estou falando o que vai. Depende da carteira, depende dos ativos, depende de vários fatores, a distribuição. Beleza? Então, entenda o ponto aqui. No caso do fundo imobiliário, proteção contra a inflação real, foi o que eu falei, e as ações também. Então, foi o que eu já expliquei no slide anterior. A gente tem a gente proteger muito mais a inflação real, o preço dos produtos das empresas e os aluguéis dos imóveis. E os frees precisam emitir novas cotas para crescer. Alguma desvantagem em relação às ações. As ações podem captar dívida sem precisar emitir novas ações no mercado diluir os acionistas. A empresa pode se alavancar sem precisar diluir os acionistas. No caso dos fundos imobiliários, não. Para eles crescerem, como eles têm que distribuir sempre 95% do lucro, eles não guardam caixa suficiente para fazer novas aquisições. Eles guardam caixa basicamente ali, os 5%, para fazer reformas e tal. Mas o grosso mesmo, para eles comprarem imóveis para o fundo crescer só com novas ações, emissão de novas cotas. E aí, isso tende a ser uma desvantagem também em relação às ações. No caso também, o retorno menor no longo prazo. Então, você não vai ver nenhuma Magazine Luiza nos fundos imobiliários, mas você também não vai ver nenhuma OGX, muito provavelmente. Então, tem essa diferença em relação às ações. Foi o que eu falei, que todo ano alguma empresa quebra e um FII dificilmente quebra. Na história aí, eu não me lembro de ter visto um FII quebrar. No máximo, ficar 100% vago, mas quebrar, quebrar mesmo. Não, do ponto do cara não vender imóvel e finalizar o FII. Eu, na história, não me lembro. E já assisti milhares de especialistas também no mercado falaram que não lembram de ter nenhum acontecimento desse tipo. Então, o retorno tende a ser um pouco menor, mas tem uma previsibilidade de renda muito maior. E não tem isenção também para vendas abaixo de 20 mil reais. Então, o fundo imobiliário não tem isenção. No caso das ações, você tem isenção aí. Pode vender abaixo de 20 mil no mês, mas só para saber mesmo. E por que vale a pena ter parte do seu patrimônio em ativos imobiliários? Apesar de eu não gostar de comparar índices, nos Estados Unidos, o retorno do índice REIT, que é o FTSEA na REIT, superou com fogo o retorno do índice das ações, o S&P 500, no longo prazo. Então, se você pegar lá desde 1997, essa imagem da esquerda aqui, too strong to ignore, seria muito forte para ser ignorado, muito importante para ser ignorado. E aí você vai ver que o S&P perdeu feio, quatro vezes a menos de retorno, até mais ou menos 20 anos, mais ou menos de 97, até de 2017 ali. E no caso lá, desde 1971, que é o gráfico da direita, também, aí mais ou menos o triplo, quase de retorno do que o S&P 500. Então, vale a pena você pensar em cogitar, ter parte do seu patrimônio em ativos imobiliários. Por quê? Porque eu acabei de falar aqui que você não vai ter nenhuma Magazine Luiza, mas também não vai ter nenhuma GX. E que você tem que ter um retorno muito maior nas ações, para elas poderem se alavancar e tal, crescer muito mais do que os fundos imobiliários, precisam de sempre novas emissões. Mas, olhando esses gráficos aqui, começa... Mas peraí, pô. Os imóveis, as ações tendem a render muito mais do que os imóveis no longo prazo. Mas aí você pega um índice desse, aí você vê que em 50 anos ele rendeu muito mais que o das ações, né? Aí você começa a parar para pensar. Então, foi o que eu falei. Ah, Eduardo, então eu só vou investir agora em REIT e em fundo imobiliário. Não, eu estou falando isso, eu já falei 10 vezes que eles não são excludentes, eles são complementares. Entendeu? De novo, complementares, não são excludentes. Então, vale a pena você diversificar nos dois. Beleza? Por quê? Porque daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Olhando historicamente é mole. Pô, poderia ter comprado só REIT, mas... Ou, olhando aqui... Mas o problema é o lado direito do gráfico aqui, que ninguém sabe, né? Então, e o principal também, que é a questão da diversificação. Não é você só ter ações, ou só ter imóveis. É você ter os dois. Deu problema em um, você tem o outro. Aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa, apesar do prazo não ser tão longo. Então, se você pegar ali o IFIX, o IBOV, o CDI, o IFIX é só desde 2011. Então, você pega ali na Economática, tem muito pouco tempo, tem nem 10 anos aí de IFIX, né? Então, para comparar, pegou lá todo o período de queda do IBOV, né? Enquanto... E aí deu essa discrepância aí no gráfico da esquerda, né? No caso, o IFIX é o azul, e o CDI é o amarelo, e em vermelho aí o IBOV. O IBOV tem muita tranqueira, muito concentrado em poucos setores, meia dúzia de empresas lá em 50%, então, totalmente mal diversificado, muitas commodities, então, acaba realmente perdendo o CDI no curto prazo, no longo prazo, né? Tende a... Mas se você investir em ações boas em preços, como eu falei, e ativos imobiliários, bons ativos imobiliários, no caso ali, pegando uma estrelinha aí do mercado de FIIs, seria o SHP-11, SHPH-11, no caso do... Comparando com o IBOV e o CDI, você vê que ele ganhou de lavada do CDI e do IBOV e muito mais, né? Desde 2008, né? Pegar desde 2008, um prazo um pouco maior, você vê a diferença também. Então, vale a pena você ter parte do seu patrimônio em ativos imobiliários, tá? Então, não foi só o retorno que me convenceu, foi a questão de diversificação de risco também. Obrigado. Obrigado.